Quinta-feira Já é dia 2 de junho 19 graus Tempo fechadíssimo, olha só isso Tô aqui ó, na divisa da Alcenca do Tupi E a praia está deserta Tem uma pessoa caminhando, tem um senhorzinho correndo lá ao fundo Mais um corredor Os atletas da Praia Grande Tá aí os prédios Este é o vídeo nosso de cada dia, todo dia Tem vídeo pra vocês Ontem não foi possível fazer a live Tive uma gravação Sempre de quarta-feira eu tenho gravação Então eu sempre tento fazer a live antes da gravação Ou depois Mas depois, ontem não foi possível Que aí Tivemos uma reunião E aí foi muito tarde Muito tarde Fui dormir bem tarde Fui dormir Meia-noite e meia E hoje seis horas Ela tava de pé de novo Essa vida gente Muito bom Deus dando saúde A gente corre atrás né Carlos Rios Guia turístico da Praia Grande E também guia imobiliário Seu corretor de imóveis Aqui na cidade De Praia Grande Muito bom Olha só o deserto Trator já passou por aqui Você vê ó Sete horas da manhã Já passou Fui uma passadinha só né Mas a maré tava bem alta Então daqui pra cá Ele não precisa passar Porque a maré já limpou tudo né Aí ó Aí os atletas Ficou cuidando da saúde É isso aí Olha que tempo fechado Gente Segundo a previsão Só Final do sábado né Pra domingo vai melhorar Tá bom Bom amanhã Começa a Vila Junina Eu gravei um vídeo Tô editando Solto hoje ainda Se você quiser Participar da Vila Junina O que tem pra fazer Na Praia Grande Neste frio Neste inverno Junho inteiro Todo final de semana Vai ter aí a Vila Junina Tá bom E julho vai vir aí Festa Tainhas A cidade tem muitas atividades Muita coisa acontecendo mesmo Isso é muito bom né E quem aí quer ouvir bem o som do mar Esse vestabilizador tá com problema Isso dá uma maia Equilibrada nele Uma calibrada nele Bora lá então Ouvir o som do mar Olha que imensidão Gente Então enquanto você vai ouvir o som do mar Curte aí Compartilha Manda pros seus amigos Pra todo mundo aí Aproveitar também Essa maravilha da cidade Fica aí Fica aí Fica aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vem com tudo Aí sai correndo Quem aí já correu das ondas? Estava bonitinha Olha só Deitado com a esteira Com o tênis Com as coisas, tudo arrumadinho Com a bolsa, guarda-sol Cadeira ali curtindo De repente Vem uma onda e molha tudo E você saiu correndo Puxando Melecando tudo Quem aí já correu das ondas? Comenta aí Ah, eu já corri da onda Eu não Tem gente que é muito precavido Tem gente que fala Não, eu que não vou ficar longe Tem gente que fica bem lá pra cima Pra não correr este risco, né? Você já fez isso? Comenta aí Se você já correu das ondas Que delícia É delícia, gente Todo Todo momento Toda época Tem sua peculiaridade É você saber Contemplar Aproveitar, né? Olha lá Lá vem ela Olha lá Vem que vem Vem que vem Corre que vai molhar Corre que vai molhar É sensacional, né? Sensacional Comenta aí Quantas horas você seria capaz De ficar aqui Sentado Ouvindo Sentada, né? Ouvindo E olhando As ondas O som Quanto tempo você seria capaz De ficar assim? Eu já fiquei Uns 40 minutos Eu acho que já fiquei Já ficou bastante Assim? É Você se distrai, né, gente? Vai ver a hora passar rapidinho, né? Aí você fica sentado assim Olhando Ouvindo De repente Nossa Fiquei meia hora Fiquei quase uma hora ali É isso aí, gente Vídeo nosso de cada dia Todo dia Um vídeo pra vocês Pra eu mostrar Como é que tá o clima aqui Como hoje não está chovendo Neste momento Consegui descer do carro E vim aqui Mostrar pra vocês De pertinho O que vocês mais amam E admiram E admiram na nossa cidade Com certeza Essa maravilha De Deus O mar Tá bom? Muito obrigado Tenha um ótimo dia Hoje eu vou À noite Tenho Teremos live, hein? Nem que seja Quero ver este O imóvel É bem mais complicadinho De se mostrar De se encontrar E até porque É um investimento Muitíssimo importante Tá bom? Tenha um ótimo dia Ah, eu tenho um canal Específico O canal chama Guia Imobiliário PG Tá? Já soltei o vídeo Vou soltar outro aí Tá bom? Obrigado, gente Tenha um ótimo dia Até mais Valeu